Meus amigos, bom dia! Nós vamos agora estudar o livro de Romano, como estão fazendo esse ano todo, e hoje é um assunto importante, é o capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o povo de Israel. Ele diz assim, digo pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão. E ele se converteu, e durante os séculos muitos de judeus também se converteram. A maioria ainda tem o véu que Moisés usou sobre a face, e não está entendendo a vontade de Deus. Mas quando entender, eles também se converterão e serão a benção. E é isso que nós devemos ter no coração. Quando nós nascemos de novo, somos de Deus, e não devemos discriminar eles, os judeus, mas orar para que eles venham ao pleno conhecimento da verdade, que isso é a vontade de Deus. Veja essa pessoa contar a benção que recebeu, e já volto a orar com você. É o joelho, e foi, aconteceu um acidente, aí eu fui operada. Quanto tempo? Vai fazer dois anos. Como é que você estava andando antes da oração? Assim. E as pernas? Limita direitinho. Assim. Agora acabou, estou andando assim, mas está pior. Agora põe no ombro aqui. Então vai andar bem agora, que até as pernas estão curadas. Vai para lá. Glória a Deus. Vamos orar agora, Pai, eu entro em oração em favor dessa pessoa. Eu repreendo todo o mal que está na vida dela. Eu reprovo. E digo que saia, que vá embora. Em nome de Jesus, seja abençoado, para a glória de Deus. E amém. E amém. E amém. E amém. E amém.